E no vídeo de hoje você vai aprender a fazer esse coelhinho no pote de maionese Bem simples para você fazer e dar de presente com doces dentro para toda criançada E você também professora, você vai adorar essa ideia E também temos outras ideias que eu vou mostrar aqui para vocês E vou deixar o link aqui embaixo para você ir lá assistir também E esse vídeo está em colaboração com os canais Artesanato Mágico, de Coeli Artes Craft Com Arteira Artesanatos e Reciclagem E com Mulher Virtuosa Recicla e Cria Vocês vão precisar de um pote de maionese de plástico Vai passar o Prime por todo o pote, inclusive na tampa Depois de seco, você vai passar a tinta PVA branca por todo o pote Ah, e se você não tiver nem o Prime e nem a tinta PVA Você pode estar fazendo com o spray branco, sabe? A tinta spray branca, você vai passar por todo o pote e vai ficar assim Aí você vai pegar um pedaço de massa de biscuit na cor preta E vai fazer o nariz do coelhinho Você vai fazer uma bolinha e depois você vai fazer uma coxinha gordinha assim, desse jeito Bem simples de fazer, né? Aí você vai pegar a cola quente e vai colar o narizinho onde você achar necessário E que vai ficar legal no seu coelhinho Aí você vai pegar um blush e vai passar assim Do lado do nariz do coelhinho, assim Com o dedo mesmo Bem simples de fazer Faça do outro lado também Você vai pegar esses fiozinhos que você tem aí na sua vassoura Você vai tirar Vai passar a cola na pontinha e vai introduzir assim no biscuit Aí vai fazer do outro lado também Você vai usar três de cada lado Vai pegar uma canetinha daquelas que você risca no CD, sabe? Que não sai Vai fazer os olhinhos Bem fácil de fazer Você vai fazer do outro lado também O outro olhinho Tudo do mesmo tamanho, tá gente? Faça do seu jeitinho aí que vai ficar muito legal Faça as sobrancelhas também do seu jeitinho E se você não é inscrito aqui no canal Aproveite e se inscreva Tem muitos vídeos legais aqui pra você Aí você vai fazer a boquinha Bem simples É um U de um lado E faça outro U do outro lado Agora você vai fazer uns pinguinhos assim E você vai fazer o dentinho agora Bem simples também Olha só que legal que já ficou o nosso coelhinho Você vai pegar uma lã que você tem aí na sua casa Da cor que você quiser Eu estou usando essa na cor marrom Vou fazer o cabelinho do meu coelhinho Vou fazer assim Vou dar um nó E vou cortar as pontas pra ficar o cabelinho arrepiado Se você quiser Você pode estar fazendo outro estilo de cabelinho Aí agora vamos fazer as orelhinhas do nosso coelhinho Você vai pegar um pedaço de EVA E vai dobrar assim ao meio De mais ou menos 8 cm Vai cortar desse jeito assim Pra ficar do mesmo tamanho a orelhinha Tá? Vai ajeitando E faça tudo igualzinha Tá gente? Agora você vai pegar o EVA na cor rosa De mais ou menos 4 cm E vai fazer do mesmo jeito da outra orelhinha Vai ajeitar E aí você vai colar o menor dentro do maior Desse jeito assim Com a cola quente ou outra cola que você tem aí Tipo cola de EVA, né? Aí você vai colar assim Bem simples de fazer Você vai fazer as duas orelhinhas Vai ficar assim E agora vamos dobrar a orelhinha Você vai passar a cola quente E vai dobrar assim Vai ficar desse jeito Faça isso na outra orelhinha também Dobre E segura E aí ela vai ficar coladinha Assim Aí você vai pegar a tampinha E vai colar a orelhinha Com a cola quente Ou aquela cola super bonde também Dá super certo Você vai colar outra orelhinha Agora você vai colar o cabelinho Bem fácil de fazer, né? Aí você vai pegar um fio de juta E vai fazer um lacinho Assim E vai colar ali Agora estou usando as flores da Rose Franco Se você se interessar em comprar essas florzinhas Vou deixar aqui embaixo nos comentários O WhatsApp dela Para você estar entrando em contato com ela E comprando essas lindas florzinhas Muito lindas E o acabamento da sua peça Fica muito lindo Olha só que legal que ficou O nosso coelhinho Você vai pegar agora A tinta PVA na cor branca E vai fazer esses pinguinhos assim No olhinho do nosso coelhinho Bem simples, né? Agora você vai fazer um risquinho No nariz do coelhinho Com o pincel lime E a tinta PVA branca Desse jeito assim Você vai fazer um pompom Com a linha Com a lã Na cor branca E vai colar ali atrás Caso você queira Aí ficou assim Você pode estar colocando Bumbonzinhos aí dentro Balinhas Fica a sua escolha Você colocar o que você quiser Dentro do seu coelhinho Espero que vocês tenham gostado Dessa ideia É super fácil de fazer Se você gostou Não se esqueça de curtir Compartilhar E se inscrever no canal Até o próximo vídeo Tchau E não se esqueça De ir lá visitar o canal Das meninas Para ver as ideias Que elas fizeram Para vocês Vou deixar aqui embaixo Na descrição O link Do canal delas Para vocês ir lá visitar E ver que ideias lindas Que elas fizeram Para vocês Veja Vem lá Vem lá Vem lá